Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre um show da WWE Nesse caso é o show do NXT Estão, sem mais delongas, um episódio muito bom da NXT Vamos nessa O show começou com o combate de tags do Rydrick Moss Junto com o Tino Sabatelli Contra aqueles carinhas que eu falei desde o começo Que iriam virar tag e agora pelo jeito realmente viraram Oney Lurkan e Danny Burch Oficialmente como tag ali, com o theme song Só falta só o visual combinar também Foram fazer só uma estreia de combate de tags Pegando uma tag, já tá há um certo tempinho ali no NXT Apesar de às vezes sumir Que é a tag do Rydrick Moss com o Tino Sabatelli Assim cara, esse Tino Sabatelli, eu tava até conversando com uns colegas meus O corpo dele velho, é um estilo de top guy sabe O estilo do corpo dele tá, aquele físico de cara do topo Lembra até um pouquinho o John Cena ele O corpo dele se eu quero dizer né E assim, embora muita gente ache isso loucura tal Fala que nada a ver, só porque ele tem um corpo assim Não significa que vai ter algo grande O cara tá preso nas tags Eu não descartaria ele no futuro ter mais sucesso no main roster Apesar de 34 anos já né Mas tipo, o Mahal por exemplo Ele depois que adquiriu um bom corpo De repente ganhou um push Claro que teve a ver o negócio da India O próprio Roman Reigns, ele era preso no Shield Preso entre aspas E aí a WWE precisava de um substituto pro John Cena Achou ele Eu duvido muito na época do NXT Na época do Shield A WWE pensava que ele poderia ser o substituto de John Cena Ela viu isso depois Então ter um corpo assim Chamativo pode ser sinônimo de push O Tino Sabatelli tem um O negócio é a idade também né Não adianta nada o cara ter por exemplo 34 anos agora Porque vamos supor que ele vai pro main roster com 35 Aí é muito difícil acreditar que ele vai ter um espaço pra isso né Até porque hoje a gente já tem o Roman pra fazer essa função também Então não chega a ser uma necessidade Mas é só um ponto aqui que eu gostaria de mencionar Se aparecer outro cara com um bom físico Pode ter certeza que ele possa ser o futuro top guy da empresa Um cara mais novo de preferência Tipo uns 26, 27, 28 anos Enfim, o combate deles fazendo de tags ali A derrota ficou com o O'Neillor com o Danny Burch A vitória ficou com o Ridic Moss e o Sabatelli Eu até achava que o O'Neillor e o Danny Burch chegariam vencendo Mas bom, esse teste que eles fizeram foi perdendo Eu acho que assim mesmo é normal A construção deles como tag tá sendo bem lenta Vocês viram que primeiro começou com eles lutando Se cumprimentaram, lutaram de novo O outro venceu, se cumprimentaram Tentaram até lutar lá com o Lars Sullivan E perderam E agora fizeram seu primeiro combate juntos e perderam Eles tão construindo devagar Uma tag que vai pegar entrosamento Mas eu acho, cara, que ano que vem Ela vai tá com uma popularidade enorme E eu vou até mais longe Eu não sei não Se eles não podem ganhar o título das tags um dia Eu não descartaria Porque talento em ring eles têm O O'Neillor ganhou o Danny Burch, né? Espero que dê tudo certo Já pro Ridic Moss e o Tino Sabatelli É difícil dizer Porque os caras tão há um certo tempinho ali Não ganham um title shot Aparecendo e ganharam finalmente uma agora Mas eu não sei, viu? Não sei qual que são os planos da empresa, não Eles parecem ser meio que um Heavy Machinery ali Ou o Street Profits, né? Uma tag daorinha, mas pro próprio show da NXT, né? Você não sabe até que ponto eles vão querer levar a sério essa tag Enfim Seguindo o show, a gente teve lá A Nick Cross lutando na Batalha Royal Junto com a Tainara Conte, a brasileira E junto com várias outras divas Algumas participantes do Meian Classic Tava a Billie Kay, tava a Lia Tava quase todo o roster ali lutando a Batalha Royal Pra quem não sabe E a vencedora, então Iria ser a última qualificada Pra disputar o título feminino da NXT Num combate de 4 fatais No próximo NXT TakeOver War Games Que já estava classificada lá em Bermun Com a Kairi Senne e a Peyton Royce, né? Se eu não me engano A Tainara Conte foi a primeira eliminada brasileira Porque a Nick Cross já chegou indo pra cima dela Pra quem não sabe A Nick Cross aquela vez Acabou perdendo o combate Justamente porque a brasileira foi lá Fazer o serviço do Andy Spiro E aí foi atrapalhando a Nick Cross Então a Nick Cross com raiva foi atacar ela Eliminou a brasileira Só que a brasileira foi e puxou a Nick Cross pra fora Claro, foi uma corda de baixo Então não houve eliminação E aí bateu na Nick Cross lá do lado de fora, né? Só pra se vingar Ou seja, ainda tão meio que indiretamente em rivalidade A Nick Cross e a brasileira Tainara Conte, né? E seguiu o combate E houve outras eliminações Eu sei que no final lá sobrou a Nick Cross A Billie Kay A menina do cabelão lá Que eu esqueci o nome dela Ela é muito legal que ela bate com o cabelo, cara O cabelo dela é gigante Mas gigante Ela lembra não sei quem Acho que era um jogo de lutinha Que batia com o cabelo também Eu esqueci o nome Eu não sei se era no Tekken que fazia isso Ou no Street Fight Eu tô em dúvida Mas enfim E aí no final lá A Nick Cross conseguiu eliminar duas seguidas Veio a Billie Kay E parecia que eliminaram a Nick Cross A Nick Cross conseguiu escapar Eliminou a Billie Kay E se qualificou, né? Ainda no final Veio as outras participantes A Ember Moon A Kairi Sane A Peyton Royce Subiu no ringue E foram promovidas lá pra luta Legal A Nick Cross tinha que ter essa tal shot mesmo Eu já sabia disso há muito tempo Porque eu vi os spoilers, infelizmente Mas legal Quatro fatais Quatro nomes Que poderiam ter esse cinturão A Billie Kay seria uma A Peyton Royce seria uma surpresa Mas eu não diria que não esteja merecendo Porque Ela vem lutando há muito tempo Aí na NXT também Já teve que matar o shot no passado Não conseguiu vencer E seria algo novo, né? Seria um perfil novo vencendo Não seria algo repetido Igual a Kairi Sane Se ganhar Vai ser igual a Asuka passada Ember Moon Vencendo ela Se não tivesse a Asuka na NXT Provavelmente ela já teria esse título na mão Há muito tempo Agora o problema é Será que o Sérgio já dá pra ela sim O cinturão De forma óbvia Será que não é melhor Deixar com outra pessoa Ela rivalizar com essa outra pessoa E aí sim ganhar Ou será que ela tem que ganhar logo Esse cinturão Pra perder logo E pra ir pro main roster logo A Nick Cross A Nick Cross também Que vem aos poucos ali Pegando as graças do público Seja fazendo como o Twinner Ou como o Hill Será que não é bom Deixar um título com ela Ou será que o perfil dela Não é pra ter título Na verdade O perfil dela É ficar mais com o Zenith Ali junto deles Até porque Se ela ganha esse cinturão Poderia até mesmo rolar isso Vamos supor que Vamos supor não O Zenith já tem o título das tags Então você coloca lá Alexander Wolff e Killian Killian Den com o título das tags Nick Cross com o título feminino E o Eric Yang poderia disputar o título Tonex e vencer Aí fica o stable todo com o cinturão E aí pode envelhecer O Adam Cole luta com o Eric Rowan O Eric Rowan não Eric Yang Eu falei Eric Rowan agora Eu falei Eric Yang né Eu acho que eu falei Eric Yang Enfim O Adam Cole luta com o Eric Yang Pelo título do NXT A Nick Cross luta com alguma diva Que se unia ao antes do ele Pelo título feminino Poderia ser a própria brasileira Lá da Inaraconde Dá um jeito de convencer os caras lá E o Killian Den E o Alexander Wolff Lutam com o Kyle O'Reilly E o Bobby Fish Pelo de das tags Ia fechar certinho ali né Mas eu não acho que isso vai acontecer não Por isso que A gente vai até Pra nossa opção Kyrie Sane Kyrie Sane Pode já chegar ganhando o título Eu acho cedo Eu não gostaria Eu acho que a favorita é a Ember Moon Eu vou apostar na Ember Moon Ganhando esse cinturão E... Enfim Até porque eu acho que Pô Kyrie Sane Acabou de chegar Já pegar o título Ela é muito boa Ela é muito boa Há quem diga que ela é melhor que a Asuka Alguns que já acompanhavam ela lá atrás Eu não sei Vamos ver aí melhor na NXT Mas ela é boa Mas enfim Tem que ter um pouco de paciência com ela Vai ter muito tempo na NXT ainda Pra se desenvolver Então não precisa dar o cinturão agora né Já a Ember Moon não A Ember Moon Ganhando Beleza Já perde logo em breve E aí sobe pro main roster Já com o título nas costas Já Porque ela tá merecendo Porque Acho que depois ela vai ser o main né 34 Ela deve ser uma das Introduzidas ao main roster Da WWE né Então Por isso que eu aposto que será ela Tá bom No backstage do show Novamente né Eu até esqueci de falar semana passada Mas A Zelina Vega A Peguete lá do Do Andrade Então Seguindo o show O Velvet in Dream Acabou atacando O Alistair Black Na entrada Porque o Alistair Black Ele ia entrar em ação E o Velvet in Dream De repente Saiu assim Debaixo da fumaça E atacou o Alistair Black E agindo sempre sério E agindo sempre sério Sempre de forma Ali estranha né Aquele jeito dele Mas Eu diria até meio que parecido Com o do Undertaker Undertaker Cara de raiva dele né E cara Vai render um grande combate Eu tenho certeza que vai ser um dos combates da noite Do próximo NXT TakeOver Porque velho É Dois grandes Westerers Excelentes Então Assim Eu acho que o Alistair Black Vence Mas seria uma surpresa Como eu já falei Eu acho que na semana passada Se o Velvet in Dream Acabasse com essa streak De vitórias do Black Porque aí Ele ia se transformar Num superstar Sério Que muita gente Ia dar mais respeito Pra ele né Muita gente ia falar Pô Ele tem essa gimmick Toda aí Melosa Mas o cara É perigoso né Ia ser Algo Assim interessante Mas eu acho que o Alistair Black Sai com a vitória Bom E no evento principal A gente teve um combate Então do Andrade Sem almas Contra Roderick Strong Bom combate Muito bom combate A Zelina Vega Lá de fora Assistindo tudo E no desfecho Novamente A Zelina Vega Ajudou ali O nosso querido Sem almas O namoradão né O Sem almas Foi jogado pra ir Do ringue O juiz estava distraído A Zelina Vega Foi um negócio Espetacular Cara Ela correu De dentro do ringue Pulou Entre as cordas Colocou As duas pernas No pescoço Do 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 Strong Fez um Rona Carona Ou tesoura Como você preferir falar E jogou O Roderick Strong Pra Steel Steps Cara Foi sensacional Uma diva Fazer Rona Carona Já não é Qualquer uma que faz Do jeito que ela fez Ainda nem um Superstar Consegue fazer direito Hoje em dia Você passar entre as cordas E fazer isso Foi sensacional O que ela fez Foi incrível Eu falei Pô caramba Essa Zelina Vega Sabe fazer isso Tem que investir Nessa mulher Pra divisão Normal mesmo Meu Deus Então O Siamas Aproveitando Fez o finalizador E venceu O Roderick Strong Ou seja Já é certo Que ele vai ser Então O desafiante Do Drew Isso eu acho Muito legal Porque ele vem Merecendo já Ele vem ganhando Puxo Desde que perdeu Lá pro Bononi Vem ganhando Puxo Inclusive Quando ele estreou Com o Aleister Black Eu falei Que ele lutou mais Com o Aleister Black Naquela estreia Do Aleister Black E merecia mais Eu fiquei com medo De ele ser um jobber Mas não vai ser Não vai ser Eu não acho Que ele vai tirar O título do Drew Vai ser mais uma defesa Pro Drew Mas só de ter Matar o shot Cara Já é bacana Pra ele Não acho Que vai ser O evento principal Do show Mas vai ser Interessante Ele tem Um talento Incrível Essa parceria Que ele navega Até que tá Rendendo bem Até porque Ela também Sabe lutar Então veremos Cara Veremos aí Esse grande Combate Em breve E no final Apareceu A Andes Pureera Ananko Bob Fisch E Kyle O'Reilly E ofereceram Novamente Pro Strong Entrar pra eles Foi Mandaram Alguma faixinha Ali pra ele Falar Pensa bem Cara Vem pra gente Não sei o que E aí Fica essa dúvida Será que o Strong Vai aceitar Entrar pra Antes Pureera Será que ele vai Tornar Rio Ou Será que ele Não vai aceitar Essa proposta Porque assim Tá muito óbvio Eu acho que Tá muito óbvio Pra ele Simplesmente Aceitar Mesmo isso Tá óbvio Demais Estão Oferecendo Demais Pra ele Não deve Ser Ele Que vai Querer Fazer Isso Eu acho Que vai Acabar Sendo Outra Pessoa Que possa Entrar Antes Pureera Antes dele É tipo Por exemplo Quando depois Oferecia Aquelas oportunidades Pro Roman Reigns Muita gente Pensava Pô Tá oferecendo Pro Roman Então o Roman Vai aceitar Mas no fim Quem aceitou Foi o Shemus Alguém que não Tavam esperando Na verdade O Roman Só pode Despistar Então pode ser Isso Pode ser Que esteja Oferecendo Pro Strong Mas quem aceita É outro cara Outro babyface Inclusive Não sei Um Cassius O Cassius O Cassius O Cassius Não acho que não Que não tem nada Com essa rivalidade Mas alguém ali Eu ia falar Drew Mas o Drew Tem um cinturão Não é perfil dele Então não sei Mas enfim Da hora Da hora Porque Agora a gente Vê ali O Antispio Era envolvido Com o Zenith Envolvido Com o Drew Envolvido Com o Strong Também É muita coisa Que estão sendo Envolvidos Na NXT Vamos ver Onde isso vai Resultar Pro próximo Takeover De qualquer maneira Galera Foi esse podcast Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Inscreva-se no canal Até a próxima E fui